TV Criativa, a sua TV, na rede. Autoriza o árbitro a bolar. Rolou no Lacerdão. Olha a bola no bataco da equipe, no decisão. Bola vem rolada na entrada da grande área para a batida. Pega o goleiro, um Thiago Passos. O chute do Marcelinho pela direita. Posicionado o Ed, Tarciso já passou, partiu o Ed. Levantou, cabeçada para fora. Henrique subiu o absoluto. Da linha que ele vinha no campo de jogo, jogador que é o Césia. Foi falta, ele rápido já cobrou, meteu para Tarciso. Se livrou do primeiro, do segundo. Que bola! Sensacional para Flávio. O domínio tocou. Olha a bola sobrando. Caiu ali o jogador do central. O Camisa, de número nove do time do central, caiu por ali. Perdeu uma falta, mas ele disse que não houve. Quem foi que caiu ali? Aliás, foi o Césia. Foi o Leilson, né? Que acabou caindo. Ali pelo lado esquerdo de ataque. Conseguiu, mais uma vez, o Esquinado. Esquinado da direita para a esquerda. Cobra do Esquinado. Toma na pena grande área e no desvio. Gol do Decisão! Gol! Do Decisão, do Decisão! Abre o marcador, o time do Decisão! Abre o marcador, o time do Decisão, visitante. Central tomou um balde de água fria nesse lance. Um para o Decisão, aos dezessete minutinhos. Rasgou, rasgou o placar. Escreve outro. É de posicionado para bater com a direita. É ele que vai para a bola, colocou. Espa! O Pezão! Manda essa bola para o Esquinado. Bem batida, hein, Lucas? Muito bem batida, né? Olha o central. Já cobrado o Esquinado. Lá vem bancada. Mergulha de novo ali o Pezão para mandar para o Butibali. É esse campeão de novo. Olha a bola para o Tarcísio. Toque de bola boa para a Cezinha na cavadinha. Leandro Costa dominou. Girou, ali o gol, ali o gol. Passou. Penalti! Derrubado o Leandro Costa. O craque, o cara que anda para resolver. Dominou. Dominou na concha, na embaixadinha. Girou lá em cima do marcador. Passou. E o goleiro derrubou ele. Penalti para o Sandro. Aí, Lucas! Para bater o Leandro Costa. Camisa número 11 para empatar o jogo alforçado. Correu, atirou. Pegou o goleiro. Voltou para ele. Dominou, batou. Gol! Alvidegro! É do central. É do Alvidegro, caro aruense, Adilandro Costa. Rasga, rasga o placar escraviondo no nunca. Pedrômetro, condições imperdíveis e taxas que cabem no seu bolso. É só na Fiat italiana. Olha a bola para a equipe da Batativa. Batiu, tem. Toma, batalha, Guilherme. E o desvio, escampeio para o time do central. Trinta e dois, trinta e dois. Escampeio, Ed, posicionado. Escampeio para o central. Uma bola vem, pingou na grande área. Sobe a defesa, tira, sobrou. Bolaço! Sancia! Goal! Goal! Bolaço, 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 Bolaço! Sozinho! Aos trinta e três minutinhos. Virou, 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 vira, 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 vira. Batata, lateral para bater a equipe do decisão, perde pelo placar de dois a um. De virado, o central está ganhando o jogo. Olha para a dominada pela equipe do central, tentativa, saiu errado. Sobrou agora para a torneia, aumentou para a direita, ganhou do primeiro, do segundo, ainda com a torneia, tocou para trás. A marcação não chega, vem bola, batida de longe, passa perto do Passos, do goleiro, Thiago Passos. Atenção, torcedor, autorizou o barbito da bola, rolou da cidade. Ele tenta passar, a marcação chega, ele por baixo, meteu boa bola para Romário, tocou da grande área, perigoso, avia, bomba para fora. Eu gosto muito, se eles estiverem bem, vão dar trabalho, já falo sobre as mudanças não desse exemplo. Olha o central chegando, lembrando o caça, bobinou, girou, brecou, tocou, metrô, Soares. É gol! Gol! Soares, camisa nove, tocou na saída de tesão, três para o central, dois para a equipe na decisão. Olha o central, olha o central de novo, vai entrar Leandro Costa, dominou, perdeu a velocidade, ainda com ela, uma grande área, passou, linha de fundo, cruzamento para trás, chegou Flávio, tira a marcação. Se eu não me engano, depois o Lucas vai se confirmar, mas eu acho que é o artilheiro no central, na competição. Olha o central. Olha o central, trabalhando na ponta direita, cruzamento, chegou Soares, na trave! Então, aí mais tem essas indefinições, o jogo é hoje, o jogo é amanhã, isso atrapalha bastante também. Vamos ver no próximo jogo, né? Olha o ataque da equipe do decisão, cruzamento, cabeça, espalma, Thiago Passos! Da direita para a esquerda. Vem bola perigosa na grande área, sobrou no meio, bola batida, gol do decisão! Foguinho! 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 Aos trinta e sete minutos, o decisão diminui, põe fogo no jogo, rasga o placar, escreve outro, três a dois, e saia de Fiat zero quilômetro, condições imperdíveis e taxas que cabem no seu bolso, é só na Fiat italiana! Apertou o central, Charles, pra fora! Soares, melhor dizendo, a grande chance no contra-ataque! Termina, termina o jogo! Comemora muito o torcedor no dezembro dessa vitória! Que sufoco, bicho! Tchau, tchau, tchau!